Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Fora França! E vocês? O mundo anda! O lugar que não precisa é de vocês! Fora França! Vamos lá! O rei do país! É a rei do nosso espalhão Que é saudável sobre a maia torcida Nossa corrente de mão em mão O rei do país! É a bandeira do nosso espalhão Que é saudável sobre a maia torcida Nossa corrente de mão em mão Meu padrinho, o meu marco do céu É o lugar que a hora da Vigilão É a bandeira do nosso espalhão Que é a rei do meu milhão Eu de casa Eu de casa Fora a França 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 Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Fora a França